Salve mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Escolhendo os animes de outubro de 2021. Lá no canal do Jumento Sauru, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora acompanhar quais são esses animes que ele escolheu. No caso, eu acho que é aquele tier list, se eu não me engano. Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre. Então vamos pra saber quais são esses animes aí que ele estará falando, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu logma esperto pra ajudar o negócio de se inscrever no canal. Ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Gente, se vocês tiverem ouvir um barulho de ventilador, desculpa, porque tá calor pra caralho. Por isso que eu tô aqui de camiseta, tá ligado? Mostrando os moocs aqui, tá ligado, mano? Sem enrolação, você demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu, mano! Alexandre Mária! Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, hoje acompanhado por meus caríssimos companheiros para escolher anime de temporada. Parece que foi ontem que escolhemos na última e já temos que fazer de novo. Eu nem assisti ainda a temporada dele. Eu amo ver desenhos, cara. Comigo hoje é que nós temos o nosso querido Emeraldi. Salve. O Igoy também. Aparentemente não temos Igoy nenhum. Mas além dele, não se preocupem os que sentem falta do Igoy, porque nós temos o John. Caso vocês não gostem do John, então temos o Leandro no lugar. Oi, guys! Tá porra, vai falar da minha vez, John, caralho! Espero que tenhamos um ambiente sólido de debate, que anime é coisa importante, coisa séria. É o estilo de vida, e eu espero a todos que... Sim. Lucas, 64? Eu só queria um picolé frutalho de limão agora. Maximus! Não se importe muito comigo não, porque a causa vai virar um causa e não vou poder falar. É isso. Nascente! Como que que é isso? Plasmo! O que que eu faço pra você não quiser falar nada? Você faz igual o Igor. Cara, tem alguém se mudando? Tem alguém se mudando? Eu vou ligar pro Neymar aqui, cara, peraí. Oferecimento Unilever, Listerine. Cara, se um dia eu for patrocinado pela Unilever, amigo, a gente vai tá bem de vida, hein, porra? Estarei chamando agora o primeiro título da temporada de outono. Segunda temporada de Mushoku Tensei. Eu fui o único que gostou dessa merda. Ah, nunca vi. Saiu, saiu? Eu acho que talvez existe a grande possibilidade, né, se Deus ajudar, assim, a produção também, né, de que essa segunda temporada seja artilheiro na Champions League, né, tomara. Eu gostaria de puxar o comentário do Nascente que ele fez na primeira temporada. Também gostaria de acrescentar meus comentários que eu não vi. Seria muito bacana. Vamos seguir para, finalmente, a grande adaptação que todos esperavam de Komi-san. Komi-san é um anime que tá aí há muito tempo sendo cogitado pra ser, né, produzido. Todo mundo queria que fosse da do Akako, mas não foi, foi da OLM, mas a staff é muito boa. O diretor é ninguém mais, ninguém menos do que os que eu mais amo. O Yaiyu, né, o Watanabe, que fez o Tukio Daí e Kajinu Kodomo. Mas eu não conheço nenhum desses que a gente não falou nada. Quanto da chamada Komi-san já trouxe? Egoi, 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 pode me tirar uma dúvida muito importante do Tukio Daí e Kajinu Kodomo? Hum, eu posso tirar três. Eu posso ficar com uma delas? Pode, pode. Eu já ponho uma, duas, merda. No episódio seis, vai vir o cara loiro de outro país vindo atrapalhar a protagonista e depois ele ficar do bem no episódio dez? Vai acontecer isso? A ideia de uma personagem dessa seria cabível, mas não tem. Só gostaria de pontuar que esse é o segundo anime, já tem negro pra copar. É o quê? Referência de olhos, isso? Gente, calma, calma aí, velho. Komi-san deve ser engraçadinho, ele tem uma gag, a Komi-san deve ser uma personagem fofa, legitimamente fofa, não aquela coisa forçada de ser fofa, eu espero. Então, vamos ver. Sim, sim, é sim, é sim. Provavelmente esse vai ser o anime que eu mais vou hypar do ano inteiro, eu acho. Expectativa. Muito fofo, comedinha top, nota 7. Não esqueça de botar na expectativa aí que o protagonista tá dando cum, viu? Não esqueça. Não tem maturidade com o nome dos caras, hein? Cada personagem de Komi-san tem uma personalidade, aí o nome ele é meio que a personalidade da pessoa, tá ligado? Ah, tá, entendi. Muito bem, então, Leandro, você que é o expert em japonês, explica pra gente todas as gags e o nome de todos os personagens em dois minutos. Komi-shoku, eu acho que o nome dela provavelmente tem gag de communication. Tadano-hito-hito, é tipo, literalmente uma simples pessoa, um cara qualquer. Komi-san, exatamente. Osana Najimi, é literalmente a amiga de infância. Aham. Komi-shoku é o quê? Quem é? É irmão da Komi-san? Isso, isso, é o irmão. Aliás, eu tenho pena dessa CIU aí. Ela foi contratada com dois reais, né? Porque a menina não vai nem falar. É verdade, né? Mas aí, tipo, partindo uma ótica objetiva, tá meio cringe, não tá não? Vambora, vambora. Adiantando para agora sim, galera! Adiantando para o grandissíssimo sucesso da dupla que fez Death Note, Platinum End! Para de zoar, mano. Deve ser bom, não sei nada. Deve ser bom essa coisa dela. Eu gostaria de dar o espaço agora para o nosso querido Egói, porque ele ama Platinum End. Ele quase colocou no favorito, se não fosse Major pra segurar. Então vai lá, mano. Diga o que você quer aí. Platinum End, vocês não verão a desgraça na Terra, porque o primeiro Cure vai ficar computado pra esse ano. Ano que vem que vocês vão ver a desgraça. Porque inicialmente é um Mirai Nick. Inicialmente é um Mirai Nick. Gente, gente, vocês não estão entendendo. A parte boa é Mirai Nick. Vocês não queiram saber o que vai vir no segundo curso. Exatamente. Eu só quero dizer que eu scrollei por uns três minutos o trabalho do diretor e ainda não acabou. Eu gostei de Mirai Nick. Ele realmente é um cara muito presente na comunidade. Comunidade não, né? Na indústria de CIU. É, é bem bom aqui. Então, onde já tomar chá aqui? Como eu já disse, inicialmente vai aparentar seu Mirai Nick e depois vira a pior coisa do mundo. Partindo do princípio dessas informações que você trouxe pra gente, expectativa. Muito hype, melhor do ano. Meu Deus, amei. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível. Nem fuderam. Nem fuderam. 86 Second Season. Nossa! Ah, pularam, Alexandre. Pularam, cringe. O próximo é... 86 Second Season, porra! É o que eu falei na conclusão da temporada. Pra mim, podia acabar naquela temporada lá. Não precisava de sequência, não. Mas beleza, vamos ver. Precisava sim. Eu fui obrigado a olhar um pouco da novel pra ver alguma coisa. Não, tu não foi, cara. Tu só não tem nada pra fazer mesmo. Não, eu tenho literalmente um mundo pra fazer, irmão. Peraí, você tem literalmente um mundo pra fazer? Ô, John, você perdeu o papel de deus aí que você quer. Eu queria ele sacar o quão horrível é essa capa, mano. Sério, contrataram dois macacos pra fazer ela. Não é possível. Nossa! Três macacos, vai. Caralho. Eu acho que foi um lêmur e um macaco. Eu tô animado pro próximo, tô animado pro próximo, cara. Vamos seguir pra Blue Period, que é um mangá muito bem falado. O mangá é muito bem visto. É um drama maduro, eu acho. É um cara que pinta, né? Tô animado pra isso aqui. Eu sei que eu acho que vai ser bem legal. Olha a diferença da capa de algo que parece ser bom. Olha a diferença da capa do... Todas as quatro são boas, mesmo sendo bem diferentes. Eu acho a primeira ok, mas a segunda acho muito bonita. É verdade. Eu acho que aquela majoritariamente azul ali é a mais bonita. Eu sei que é bem legal. Eu acho que quem acompanha a Blue Period ficou um pouco preocupado com o anúncio da Steph, porque ela não aparenta ser de grande garbo e o mangá fala sobre arte, né? Então tem que ter alguém. Mas falar sobre arte mesmo ou falar... Como é que a gente passou de Van Gogh pra cair na porrada em menos de 15 segundos? Eu adoro o design de Blue Period, aliás. É bem europeu, assim. A cabeça indo-europeia deles tem um desligamento com o japonês. Eu acho bem interessante. O fato do estúdio já ter trabalhado em arte é um bom currículo pra esse título agora? Ah, eu abri o teaser. Eu tinha tudo pra ser bom e é cringe. Não, não. Eu ia falar agora. Depois de anos eu estou hypado pra algo. Aí eu abri o teaser e tá cringe. Como Blue Period é um mangá que eu já tava pensando em algum momento, porque é bem falado, e agora temos adaptação em anime, e esperamos que seja bem feita, eu vou hypar. Vou falar que vai ser bem legal. Vai ser um drama bacana e que vai me deixar com vontade de ver mais. Vai ser o melhor da temporada do outro. Eu não conheço nenhum desses animes que esses caras estão falando. Nós temos agora uma comédia horror de Mierko-chan. Tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Esse é o anime da menina lá que vê os bichos lá? Esse mesmo, esse mesmo, querido. Eu li um pouco do mangá. Eu acho que eu li três, quatro, cabeça lá. Bem pouco mesmo. Eu não achei ruim, não. Eu achei terrível. Gente, rapidinho. Dei um pause rápido aqui só pra poder falar um negócio pra vocês, tá? Eu não tô comentando muito porque, cara, tudo que eles estão falando aí, mano, pra mim é novidade, tá bom? Então, assim, é óbvio que eles estão falando dos animes bem recente mesmo, de outubro agora, do mês passado. Tá? Então ainda tá muito recente. Todos os animes que eles estão falando aqui, eu não tenho nunca o que comentar ou o que falar. É só olhar mesmo, tá bom? Esse vídeo aqui foi sugerido por um mito lá na Twitch, tá bom? É isso. Como vocês podem ver, no gênero tem comédia e horror. Nas capas tem a versão dela sem nada e dela com os monstros. Então, acho que podemos tirar que o anime vai ser sobre uma dicotomia moral, certo? Interessante isso aí. Eu acho que isso aqui vai ser conceitual e muito hype. Então, eu vou dar 9,5. Minha expectativa vai ser... MyAnimeList. Foi boa mesmo. Temos agora um anime de Mapa Madhouse, Takiope Destiny. Carole Tuesday 2. Esse daí parece ser bom. É anime de música, cara. Cringe. Não sei nem falar o nome desse anime, foda-se não quero ver. O que tira a minha expectativa desse anime não é capa, não é os personagens, nada. É o gênero. Ação, música, fantasia, não desce muito, né? Fica entalado aqui. Ação, música e fantasia. Não, novamente, pessoalmente não vai ser bom, mas a produção eu tenho fé que vai ser boa e vai ser interessante. Vale a pena consumir. Não vai. Não vai ser visualmente bom, não vai ter boa fotografia, não vai ter bonsácuga, não vai ter nada. Além de coisa plástica. Isso aqui vai ser um exemplo de um despaltério. Diretor é fraco, produtor é fraco, compositor é fraco. Torna o mundo é fraco. Alguém fala ali. Gente, gente, gente. Segurança, segurança. Escolhendo o anime da temporada. É patrocinado por Heineken. O próximo é mais um Isekai da Silverlink. É isso mesmo? Sekai Saikono Ansatsusha. Isekai, aí a resposta. Kizokuro tem seis suru. Quem vai pegar essa bosta? Quem é o corajoso? Cadê as bolas? Quero ver quem tem bola. Eu, 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 eu. Cadê as bolas? Todo mundo cala a boca agora. O cara perguntou cadê as bolas ou já ficou falando? É do criador de Kaipa. Nem fudendo. Não. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Finalmente, um oponente alto. Qual das três ali vocês acham que vai ser a waifu da temporada? Um pessoal chama dia e o outro chama tarde. Cara, isso não vai ser dez. Bota no Plant Watch da nota dez. Todo mundo, por favor. O meu já está no Plant Watch. Peraí, Leandro. Peraí, Leandro. E vamos seguir agora pro Shumatsu no Arém. Shumatsu no Arém? A sinopse já se diz por si só. O cara tem que reproduzir com todas as mulheres da história. Todas as mulheres agora tem que reproduzir com esse cara porque 99% dos homens foram erradicados e elas, por consequência, agora são todas promíscuas e corpulentas. Que lixo! Quantos vocês querem apostar que o autor disso na adolescência não tinha moradinho? Essa premissa realmente é do Balacobaco. Parece realmente uma obra terrível. Ainda bem que ninguém aqui é obrigado a consumir esse tipo de obra ruim, né? Vamos lá. Agora o próximo tem três guias de título, fantasia, light novel. Eu nem quero ler o Chico, eu nem quero. Olha o Chico! Pede pro Shumatsu no Lê. Porra? Claro que você não sai assim, Leandro. É pra isso que você tá aqui, cara. Você tá aqui pra pegar todo o lixo que ninguém mais vai pegar. Essa é a sua função. É muito boa essa premissa aqui porque ela é fruta da misnogenia, se liga. Fui banida da party do herói e então decidi viver uma vida quieta na área rural. Quando o John começou a falar, eu achei que ele tava lendo sinopse. Eu não tava achando o que ele tava lendo. É o título! Mas o nome dos personagens principais tem três letras? Tem, sim. É nuance isso aí. Isso é uma referência nítida. Não sei se você já leu. Pô, se pode, é pular os próximos seis. O próximo aí vai cair só o queixo, cara. Sai, Raterno Paladin! Aventura Fantasia! Que legal! Olha só, tem um personagem chamado Mary Blood, um personagem chamado Mary e um personagem chamado Blood. O que o que ele tá fazendo eu acho que ele descreve em, tipo, a obra. Mas enfim. Senpai gaozaiko hai no nashi... Hanashi, perdão. Esse anime vai ser sobre um cara super... Bara? Ele vai ser o Buggy? E uma menina que ela é... pequena. Vocês podem imaginar que todo mundo vai fazer piada do hamster comendo a banana. É, isso. Entendi. Será que ela vai ser tsunderezinha e vai ficar muito bravinha como ele chama do lado de pequena mas ela vai ficar... E ele é um tapado? Cara, baseado em dados do Instituto NASA aqui, mano, eles tão falando que estima-se pelo menos quatro risadas por episódio. Nossa, peraí, então... Nossa. Eu vou só desejar boa sorte pra quem for pegar isso daí e seguir para a terceira temporada de World Trigger. Essa é boa. Quem acompanha o World Trigger aí, as 38 pessoas na América do Sul que acompanham o World Trigger é a parte do arco da conclusão, né? Do... do personagem que conclui a história lá daquela parte, pô. Não, pô. Da pontuação maior. Gente, vocês... Meu Deus. Peraí, essa aqui... Essa aqui é a temporada que tem aquela luta lá? Tem aquele... Tem aquele personagem lá que usa aquela arma, pô. Ah, pô. É isso. Ah, não, cara, não. Por favor, para, hein. Podemos pular o ICK e Shokudoku 2? Alguém viu? Alguém liga para o ICK e Shokudoku? Pode pular isso daí? Esse ICK é bom. Ele é gostosinho. Ele é... Sobre... Restaurantes. Ô, Igoi, o seu pau, Tony, tá no anime? Então não é gostosinho. Vambora, segue aí, segue aí. Vambora. Foi muito sugestivo. Eu posso processá-lo por isso, tá? Vamos focar aqui, galera, no... No Tsuki no Laika tonosferato, porra. Ele trabalhou em... Em Mitiko do Hachin. Ele trabalhou em Ganda. Ele foi o diretor e compositor de série de Fotokan. Não tem certeza que é com que era esse cara? Olha a capa dessa merda, velho. Vambora. Ao contrário dos rapazes aqui, Caraca, que ele... Sem paciência, velho. Se aparecer duas... Duas linhas, eles falam muito texto. Igual, é vampiro espacial, cara. Eu duvido você conseguir defender isso. Aqui, a outra capa é de estudo ali. A mina com roupa de astronauta tem um caixão atrás aí. Pronto. É a essência do anime aqui. Agora, olha essa poça aqui, mano. Ele deve ter digitado Night Background no Google e botou no fundo ali, ó. Eu espero que eles... Eles façam um bom projeto, sim. Eu espero... Eu não tenho poucas diferenças, não. Cara, eu vou pegar isso aqui pra assistir enquanto eu tomo banho. Sei lá, tá ligado? Não quero ver. Vamos agora pro Taisho Otome Otogibanashi? Taisho Otome vai ser legal. Taisho Otome. Ó, pelo menos a capa é... Não vou dizer que é bonita, mas é diferenciada. A capa comprou. A capa comprou. Eu vou ver e vou dar 10. A minha expectativa vai ser vou ver a opening da Garni Deli e aí passar pro próximo. Se você vai ver a opening da Garni Deli é se você já viu a opening de Kiloquinha, ó. Todos iguais, depois dessa. Que engraçado, cara. Vambora. Sakugan. Se esse anime não tiver animação boa... Ah, é Sakugan de Sacks and Guns. Ah, entendi. Pera, não é de Sakugan, não? Hã? Não é de Sakugan. A Steph é decente. Tem a Eriko. A Kimura, pra quem não sabe, ela trabalhou com o Yuasa pra cacete. Claramente a OST e o Som vão ser bom. Cara, eu vou hypar isso aqui, mas com um pequeno medo lá no fundo de ser um Planet Whiff de novo. Eu hypei isso aí. Planet Whiff. Expectativa. Aquele hypezinho escondendo um medo gigante. O Samarankin. Parece uma comédia legal isso aqui. Esse anime vai ser um do Balacobaco. Isso aqui não é O Poderoso Chefinho? Nossa, mano. Por que eu ainda ando com vocês, eu não sei, sinceramente, cara. Oi, 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 Igor. Você, você leu a live? Eu li. Que bom, cara. Tamo junto, velho. Maneiro. Compreensível. Eu tenho um ótimo dia. O PV é bonitinho. É, o PV é... Achei brabo, achei brabo. O PV é maneiro, pô. Vai ser uma comédia legal. Vai ser uma comédia maneira isso aqui. Vai ser, vai ser safe, cara. Tenho certeza que vai ser safe. É sete, vai. É sete, é sete. Coisa horrorosa, bicho. É uma comédia satírica e é... Valeu. Ok? Vamos seguir para... Mas eu tinha ficado ruim aqui. No título eu dropei já. Tu droppou no título ou tu não droppou pelo cara genérico ali no meio? Não, não cheguei na capa, Nascente. Não cheguei na capa. Eu li o título já, desisti. Ei, mas... Nascente, você está cometendo uma grande gaffe. Moviluvie é notório por ser o iniciante dos clichês. Então ele pode ser clichê, porque ele era na época que não era clichê. Ah, então ele... Bazinga. Mas você tem que entender, Igor, que tem bizarro no título. Bazinga. O Yuno, que também é uma novel antiga, né? A visual novel antiga, o Yuno, teve um anime recentemente e que eu... Não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai ter uma... Agora vai dar uma... Horrível. Mas é, mais uma adaptação de visual novel. Não existe adaptação de visual novel que presta sem sem Stansgate, cara. Vambora, segue a vida. Com certeza, leu todas, galera. Tamo aí. Só dizem de duas. Que é Stansgate e... Clannad. Que eu sinto 40. Não assisti nem dos dois ainda. Não, vai lá, eu espero. Não vou assistir. Vai lá, vai lá. Esse, eu vi o PV e achei muito engraçado, cara. É da Madhouse. Parece um Hirumaku 1, 2, aí, assim. Ele vai ser 6, ele vai ser 6. É que é triste, não dá um ódiozinho? Subindo a Madhouse? F*** Madhouse fazendo comédia de temporada? Não dá um... Não, não... Não, não... Eu não pensei que ele tava falando em inglês. Então, cara, você é boa, assim, não. Minha expectativa vai ser... Eu ouvi comédia braba? Vamos dar uma olhada no próximo obra da A1 Pictures. Vision Prison. Puri purizum, visual prison. Mas, peraí, peraí, a gotica gostosa ali. O que é aquilo dele, ô, da zoom ali? Opa, 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 tem uma gotica gostosa ali. Calma aí, que agora é a minha vez de virar o plasma aqui e falar das mina. Cadê? As capas todas são boyband, gente. Ô, essa capa branca é bonita pra caralho, o que é isso? Aí é anime de Fujiyoshi pagando pau no Twitter. Vamos pro próximo, vai? Não, peraí, esse aqui é estiloso, cara. A minha expectativa pra isso vai ser... O lixo mais estiloso do homem. Isso daí é estiloso? O Alexandre tem um grande problema com o estilo, cara. Achei estiloso, olha as capas, cara. Básico do básico do gótico, hein, mas tu balança uma árvore e cai 200 desses. Fale 420. Vamos seguir para Senkaku Madô no Sotogawa Ioru. A autora é Tomoko Yamashita. Eu li... Pô, agora que tu falou, velho. Fez a piada já? Fica à vontade, faz a piada aí, ô. Pô, agora que tu falou, velho. Nossa, eu amo ela, tá nos meus favoritos, velho. Eu já li 5 mangás dela e todos eu dei nota de 6,5 pra 8. Nenhum abaixo desse nível. Eu acho que ela é uma ótima roteirista. Ela funciona muito bem no que ela diz, principalmente em Ribari no Assa. Mói é oi, né? É Shonin Ai. É, porque é Shonin Ai mesmo. Pior que é oi. Tem muito atrás de eu e Shonin Ai mesmo. Mas ela sabe... Ela sabe bem, mas ainda bem, né? É, exato. Você deu nota 8 pra bagulho gay? É verdade, igual aí. Eu tenho que concordar dessa vez. Tu anda dando o cu igual aí? Tu não era Buda? Eu não era Buda igual aí. A cada 3 meses eu tenho um lapso de depressão com essas lives, cara. Eu tô pegando um monte desses merda aqui. Eu tenho certeza que eu vou tirar da lista antes de assistir depois. Vamos seguir pra outro anime do estúdio Children's Playgrounds, Shinkanomi. Eu acho que eu conheço esse cara aqui. O diretor? O diretor. Você estudou com ele? Eu acho que é o tio da loja de ferragem ali, cara. Alguém vai se arriscar só pra saber. Leandro? O Juliano vai pegar. Não, eu não. Se o Leandro não vai pegar, então vambora. Vem cheira, vem cheira. Vambora. Lupin the Third, parte 6. Tô muito hypado pra ver a parte 6 do anime que eu não vi ainda. Pra quem ainda não viu Lupin, até agora, todas as partes podiam ser vistas de forma individual. Eu imagino que essa não vai ser diferente. Então quem quiser começar por essa, vai fundo. Eu não recomendo. Geralmente quem fala isso começou de uma parte posterior, né? Será? Eu não sei do que você está falando. Comecei na parte 4 e eu recomendo que vejam as outras primeiro. Porque eu consigo sacar ali que tem um monte de referência que eu não tô pegando porque eu não assisti, sabe? É. Tem muito feeling. Bom, eles deram esse ponto. Agora eu vou dar outro ponto pra vocês. Os Lupins antigos são da época de 70 e tem uns 300 episódios. Vê aí o que vocês acham que pesa mais. Ele criou uma fórmula matemática secreta que você tem que fazer pra você ver. No qual você começa pelo décimo sétimo episódio do terceiro. Aí você vai pro décimo quinto do quinto. Aí você assiste os três primeiros episódios do segundo e assim por diante. Peraí, Plasma. Me confundi aqui. Você disse que é pra assistir o décimo sétimo episódio de Lupin terceiro. Mas é o terceiro. A terceira parte ou o terceiro Lupin? Não, não. É o quinto Lupin. O quinto cara da geração ou é a parte 5 do Lupin 3? É a parte 3 do Lupin 5. Nossa, mano. Que bom. Lupin 5. Foda-se. Lupin 5. Não, mas agora... Por que você riu, cara? Já tinha feito... Eu gostei. Você riu do The Five. O QI tá muito baixo hoje. Tá baixando. Cada anime que a gente passa aqui desce 10 pontos de QI, velho. Bom, agora que Lupin, olha só, já roubou o nosso tempo. Eu queria muito saber imitar a risada do Chaves. Shikizakura. Ai, ai. Próximo. Esse 180 aí, por favor, veja o trailer. Por favor. O que você tá falando? 180 Biora de Kimi ali. Tu pulou a linha toda? Tu pulou o Mao Evologia? Tá bom, então. Vamos pro 180 Biora de Kimi ali embaixo. Olha a primeira palavra, pula. A SMR. Cara, existe uma série de animes sobre a SMR. É sério? Cara, eu não vou pegar esse não. Próximo. Tesla Note. Tesla Note. Olha o figurino do protagonista, cara. O nome dele é literalmente carro. Vocês sabem X-Armin? Lembram de X-Armin? É a mesma equipe. Não, eu não vou ver. É 3D. Foda-se. O protagonista é 3D ou o gotejo, cara. É, eu tô falando. O protagonista é muito style, velho. Pra não falar da bandeira LGBT+. Ah, não. Mensagem subliminar gay. Vamos então ver. Build, divide, code black. Eu acho que é o pior nome da temporada. Fantasia game, galera. Eu cobraria 3,60 pra cada minuto desse anime que eu tive que assistir. Tu vê que esse anime é um anime que tem bastante representatividade. Por exemplo, a primeira mina lá no fundo, ela tá representando a classe rica. A segunda mina tá representando os trans. A terceira tá representando os normais. E o quarto representando os gays. O quarto não é os furries? Quantos grupos de pessoas se pretendem ofender até o final da live? Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Yaku Nara mug cup. De novo mug cup, não, não. Segunda temporada, foda-se. Vamos ver o Kyokai Senki. Mug cup. Eu juro que quando eu assisti o primeiro episódio, eu tava tentando imaginar como que eu mataria cada uma. Olha o mecha de macho ali, John. Nossa, o design é muito feio. Eu não vou ver Kyokai Senki. Cara, que que é isso? É o, mano, é o bootleg fudido de Gundam, cara. É um bootleg, é um bootleg completo de Gundam. Comprei a figura do Gundam no AliExpress e olha no que deu. É um bootleg de Gundam Build Fighters, que já é um bootleg de Gundam. Que já é um bootleg de Gundam. Cara, eu não vou nem falar nada, eu não vou nem falar nada. Vamos ver o Deep Insanity aqui, ó, porque o próximo anime tá retratando a nossa situação. Deep Insanity. A premissa fala sobre Randolph Simpro, que eu não faço nem ideia o que é. Valeu. A minha expectativa vai ser só os animes mais brabos de 2021. Cara, eu nem quero saber nada desse anime, eu só quero ver. Parece maneiro. Parece maneiro pra caralho, pô. Digimon próximo. Digimon Ghost Game. Digimon? Eu quero destacar que é Digimon Ghost Game. É tipo Creepypasta do Ambu, tá ligado? Cara, vamos ignorar o Digimon, ver esse aqui do Lush. Vamos ver se esse é decente. Gyakuten, Sekai, Nodente e Shoujo. Parece ser entre nota 3 e nota 4. Se for divertido, alguém me avisa. Cara, a minha expectativa vai ser o seguinte. Parece 3, vai começar 7, vai descer pra 2. Tá bom. Nossa. Agora, do próximo Science Saru, eu tô sentindo o cheiro de Yuasa vindo ali. Esse aí tem chance de ser o melhor da temporada que o Sa do ano, hein? A Reiko e a Naoko, elas saíram daqui outra animation, porque, óbvio, né? E foram admitidas logo na Science Saru, foi logo nesse projeto que, olha, quando tudo tá alinhado pra dar nota 10, tudo tá alinhado pra ser perfeito, alguma coisa de errado vai acontecer, porque... É, mas... Vocês já talvez não saibam, mas... Nem todas as vezes, né? ...importantes do Japão. Não sei se vai dar certo, mas o trailer tá incrível e a Steph é muito boa e... Ah, vamos hype-up, pô, anima. Vai pra cima, vai pra cima. Se não estragar, é 10, beleza? Vai ser hype, vai ser hype isso aqui. Vai ser o melhor do ano. O melhor anime do ano. Minha expectativa vai ser que é uma... Vai ser uma obra memorável, no sentido de utilidade histórica. Mas em momento algum, vai ser muito boa e incrível. Tem algo ainda até o final? Acho que acabou aqui, esses últimos aqui. Vamos para ONA! Vamos para OVA! Vamos para MOVI! Meijujutsu Zero! Claro, talvez esse seja um dos casos que não vai demorar 6 meses pra chegar, porque o mundo do licenciamento, da Funimation, da Crunchyroll, eles podem trazer mais cedo. Talvez a gente possa ver ainda esse ano esse Jujutsu aí, porque todo mundo quer e tal. É, todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver e se você não quer ver, amigo, você tem todo o direito. Se você não quer ver, amigo, você tem todo o direito. Mas também, além de tudo isso, tem o Kimetsu no Yair, para ser contido. Bom, vamos tirar os 3 aqui. Reiki Monogatari, Blue Pirate e o Osamaran, que são esses 3. É isso. A minha expectativa geralmente é, se eu denota 7 pra qualquer coisa, eu já tô no lucro da temporada. Mas essa sísmica específica, eu tô em expectativa mais alta, porque a gente tem ali o anime que, praticamente, o anúncio dele é que ele vai te convencer a se matar. Então eu quero que me convençam. Obrigado, Platinum Edge. E um que eu quero que não falem, mas pode ser que falem. É o autor do Kearu, pô. Do Sekai Sakou lá. O Sekai Sakou. O Sekai Sakou. Mas é uma puta subversão de Sekai incrível, tá ligado? A versão de Sekai é Kaige? Realmente, subverte muito Sekai. Mas Kaige não é Sekai, justamente. Justamente. É Sekai, né? É o mundo, é o mundo verdadeiro, como ele deveria ser, como ele é. É o mundo das apostas. É, isso é. É, amigo. Isso é Kaige. Gente, eu espero que vocês estejam satisfeitos com Platinum Edge e com Missan, porque eu acho que é só isso que vai ser comentado ao longo dessa temporada. Eu aposto naqueles 3. E é isso daí. Boa noite a todos. Bom, tá aí, Mythos, o canal de Mythosado trazendo aí pra nós o My List Anime. Eu sei que eu tô devendo fazer isso daí. Em breve eu estarei fazendo também o meu My List. Vou botar ali, né? Igual o Vício Inés também já fez e outros canais que eu já acompanhei. Só vi outras pessoas fazendo e ainda não fiz, tá? Bom, eu achei aqui maneiro porque eles mostraram muitos animes que saíram recentemente. Mas eu não sei se eu vou dizer assim, Caraca, eu vou pegar esse aqui que eu achei legal e tal. Enfim, aquele do Platinum no end, não sei. A capa dele meio que me chamou um pouquinho a atenção. Parece ser interessante. Os outros também que eles falaram. Talvez eu pegue um ou dois, não sei. Mas não prometo. O link desse vídeo vai estar na descrição, galera. Como eu falei, eu não tenho muita coisa pra falar porque eu não acompanho tanto anime assim. Embora eu goste, mas cara, eu sou um cara assim muito simples nessa questão, tá ligado? Mas eu espero que vocês tenham curtido o react, tá bom? Estaria trazendo outros vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos aqui do João Antossaro, só deixar nos comentários. Que tiver mais like e ups, é o que estarei pegando aí pra gente reagir, tá bom? É, tá bom. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças pra trazer vídeos todos os dias pra vocês, tá? De segunda a sexta-feira, no caso, de um a dois vídeos. Muito obrigado por estar me acompanhando. E é claro, você também que é inscrito no canal, que me dá esse mesmo apoio e ânimo para também trazer vídeos. Quando você deixa o seu like, compartilha menos os comentários, valeu também. E a galera também que me acompanha na Twitch, muito obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui, só aguardando mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Preste atenção, terráqueos. Aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não, eu vou mandar uma jimboa comer você. Faz o que ele falou, porque se não, eu vou comer você. Ouviu? Passou nem o Wi-Fi agora. Alexandre e Mária. Aaaaaaah.